Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Lembrando, Platinovski, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixe o seu like, né, Platinovski? Bom, galera, já resgatei aqui meu cutelo, meu facão de minha vida, esse é o Platinovski farmando o Hulk. Oi, Platino, faz amizade? Amizade, amizade? Lembrando, galera, que aqui eu tô num servidor BRBlog, tá, tropa? Olha pra Lua aqui, galera. Já se vai... Ó, mandou pedido de amizade. Quer amizade, Platinovski? Toma, pô. Ih, caramba, deu 81 só, eu achei que ia matar ele, tropa. Nunca confie em um BR, Platinovski. Toma, ele morreu com a bosta. Platino, respeito, Alfa, bem. Esse vai aprender. Eu logo sempre falo, Platinovski. Na verdade, você deve confiar em BR sim, tropa. O que você não deve confiar é em gringo, Platinovski. Jamais confie num gringo, porque os gringos é tudo safado. Eu odeio gringo, tropa, eu odeio. Não, conseguiu um pouquinho de oscila. Aí vem outro, ó. Vem, tome. Tomou 80 já. Vem, Platino, vem. Toma, ele senta aí na testa. Platino, respeito, Alfa, bem. Ih, meu regol bosta. Ah, esse não tinha nada? Eu acho até que era amigo do outro lá, tava passando a calcão pro outro. Ó o outro aqui, já veio, ó. Tomou 71. Corre não, Platinovski, não volta aqui. Vamos bugar ele na fundação. Isso, corre, certo? E toma. Já buguei. Ficar o gabinetezinho, toma. Isso que eu sempre falo pra você, galera. Sempre anda com o gabinete na mão, tropa. Sempre. Sempre anda com o gabinete na mão, galera. Lembrando, galera, que eu tô no servidor BR, tá, tropa? Servidor BLOD BR, tá? Tem muito tempo já, galera, que eu não jogo servidor BR, né? Voltei a jogar de novo e joguei. E tô jogando BLOD de novo, né, tropa? Vou fazer uns testes, né, galera? Ver se tem muito hack. Bom, no começo, na rodada de guerra, já tem gente reclamando de hack ali, que os caras tá matando de longe, não sei o que, alguma coisa assim. Mas, enfim, a tropa até agora não viu nenhum ainda. Vem, Platinovski, venha. Vem. Se eu morrer, eu tenho a cama ali fora, batinosa. Ah, achei que ele ia usar o reviver, galera. E ele ficou um tempão aqui sem... Eu achei que ele ia dar liberação, ficou um tempão aqui, tava até agora. Beleza. Ó, engrenagem, eu preciso de engrenagem. Aí não tinha loot bom, não, tropa? Meu Deus do céu, se fosse eu já senti da liberação, eu tava farmando de novo. Ah, a cama ficou ali, ó, que bosta. Eu não vou colocar o do gabinete também, não. Vamos lá, três de anos, tem que tirar isso daqui agora, galera. Ó, ó, os dois, Platinovski, ó. Beleza, tome. Tomou. E morreu, eu vou botar. Platinovski, pessoal, vamos ao reviver. Não faz isso não, Platinovski, você vai precisar de se reviver mais tarde, Platinovski. Ele já morreu, não adianta. E nem loot tem na mochila, meu Deus do céu. Platinovski, não reviver, Platinovski. Essa vida essa que você tem, é pra você usar, pra você salvar algum loot bom, galera. Quando você tem um loot bom na mochila. Como que funciona isso, galera? Quando você tá com um loot ruim no início do seu corpo, não adianta, você vai morrer de qualquer jeito. Fome. E mais ruim, eu vou botar Platinovski. Galera, uma dica pra vocês, tropa. Jamais resgata essa vida essa. Se você tem aquele negócio de ficar com raiva do cara quando o cara te mata e você querer usar o reviver. Galera, então não resgata, tá bom? Resgata o reviver quando você vai raidar alguém. Ou quando você tiver com um loot muito bom na mochila, tá bom? Porque senão você vai acabar usando um loot ruim, galera. Você não sabe nem loot na mochila não tem, ó. O outro aqui, quem vê que vai usar também, não. Não vou nem deixar ele usar, não, coitado. Galera, é o seguinte, igual o cara ali, por exemplo. Vocês viram que o cara não tinha nada na mochila, tropa. Simplesmente uma pistola, um revólver, né, com 50 munição. E usou uma vida reviver, que ele mais tarde vai precisar desse reviver dele. E não vai ter mais, por quê? Porque já usou, por bobeira. Às vezes ele tá lá fazendo a sala de cartão, tá full loot, galera. Conseguiu uma C4, conseguiu uma bomba boa, conseguiu uma arma boa. E aí, de repente, morre pro tanque. E aí, não tem como usar o reviver. Depois ele volta lá na... Não tem como usar o reviver, porque já usou, né. Aí depois volta lá pra buscar o loot. Cadê o loot? Alguém já pegou. Então é por isso que eu sempre falo, galera. Deixa o reviver pra você usar quando tem um loot bom na mochila, tá bom? Pra você salvar algum loot bom. Ó, aqui eu já tinha feito já um jarvãozinho, né, tropa? Já triturei tudo. Tem que formar a rua de novo. Agora tá faltando pouca peça já, galera. E eu consegui tão rápido, galera, as peças. Que nem eu tô no level 2 ainda, já tô com mil e tantas peças. Olha, essa base do lado da minha base. É de um gringo. Esse cara que tava na trade zone. Eu roubei umas peças dele lá da trade zone. Ele tava triturando, eu fui lá e roubei. Fazer amizade pra quem, né? Ô, o personso aqui, galera. Eu acho que ele tá sem máscara, ó. Ele tava fazendo... Coitado, é BR, tropa. Eu não vou nem mandar mensagem pra ele agora. Depois eu falo pra ele. Coitado, Platinovski. Ele tava fazendo a tática que eu falei pra vocês, tropa. De ficar aqui no cantinho, ó. Coitado. O problema dele é que encontrou justo eu aqui no servidor, né, tropa? Aí ele se lascou. Aí, ó. Joga na peça pra trás pra poder esconder, ó. Ele sai correndo, deixa a peça pra trás e faz com que eu corra atrás dele, né? Olha, ó. Morreu. Radiação. Meu Deus. Coitado, Platinovski. Mas se for BR, depois eu dou o luxo pra ele de volta. Mas deve ser, né, tropa? Porque geralmente eu que trouxe pra vocês aquela tática ali, né? Pô, mas tem mais gente que sabe também, né, galera? A gente tá, enfim. Olha, ó. Mais 600 peças. Pronto, já dá pra prender a bomba, óleo. Bom, galera. Voltando pra minha base aqui. Eu já até aumentei minha base. E acabei fazendo amizade, galera, com esse gringo aqui, ó. Ele é russo, tá, tropa? Ele tá falando da gente juntar as duas bases. Colocar o meu luxo na base dele. Eu acho que eu vou levar mesmo, galera. Se eu ver que ele tá querendo fazer Goang Depp, esse tipo de coisa. Goang Depp pra um raid interno. Mas eu acho que não tá não, galera. Porque ele tá solo. Ele tá em plan e ele tá solo, né? Geralmente, se ele quisesse fazer isso, o que ele ia fazer? Ele ia... Vamos voltar pra frente aqui, ó. Toma. Toma. Vamos fazer amizade. Pra que o BR? Ele tá lagado. Acho que tá lagado esses dois, meu Deus. Tome. 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 Nossa, tá arrancando 34. O outro já saiu na braqueada. Tome. Morreu a bola. Ah, tinha respeito ao alfabeto. É, como eu tava falando pra vocês, galera. Geralmente, esse gringo, né? Quando eles querem dar raid interno. Eles entram no servidor. E faz a miséria. E fala que ele tá sozinho. Procurando equipe. E aí, eles fazem equipe, galera. Com alguém que já tem a base. Esse tipo de coisa, tá? Eles não fazem base. Então, por isso que eu tô falando pra vocês. Aquele dali não tem... É... Não aparenta. Olha o outro pra finalizar aqui, ó. Ele se trancou aqui dentro, galera. O que é isso, galera? Oxe! Ele tá dentro do gabinete? Que isso, meu Deus! Ah, esse é um bug que faz, galera. Você fica, eu acho que se não me engano, do lado do gabinete. E aí, depois você vira o gabinete. Aí, você fica dentro do gabinete. Eu não sei direito como é que faz esse bug, não, troco. Mas é um bug bem legal aqui, ó. Pra você fazer base treta. Muito bom isso aí. Olha lá, ó. Eu vou embora pra base. Tô fora. Aqui, galera. Agora já temos a bomba óleo. Já temos... É... A bancada avançada, né, troco? Eu já levei minha bancada pra base dele. Ele tava com a bancada intermediária ainda. Eu levei minha bancada pra base dele. Já peguemos a nossa... A força da minha base também. Levamos tudo pra base dele. Já me deu permissão ali no gabinete dele. E a gente tá morando ali tudo junto agora, galera. Vou jogar pelo menos o início do servidor aí, troco. Com esse gring. Vamos ver. É um ruim que tem que ficar... É, escrevendo em inglês. Já tem que ficar traduzindo às vezes as coisas que eu não entendo. Mas enfim. Vamos tentar, né, troco? Vamos jogar um pouco esse gring aí. Vamos ver o que acontece, né? Qualquer coisa depois eu dou raide interno nele, galera. Sair do servidor eu não vou, troco. Se ele me der o raide interno eu não vou sair do servidor. Eu vou farmar e vou raidar ele. E se eu ver que ele não tá nem aí muito... Levando o jogo muito a sério. Muito a sério não, né, troco? Porque eu tipo assim... Se eu ver que o cara tá meio de palhaçada. Eu pego e dou raide interno nele. Eu fico com a base dele. Depois eu mudo o modelo da base, né? Platino já tomou raide interno hoje, Platinovski. Outro ali, ó. Agora você tá me dando, hein, meu irmão? Vai aonde, mano? Ele deu vizinho esse aqui também, galera? Tem que raidar esses caras aqui também, ó. Yulia. Hum, cadê ele tá com o cara de quem vai dar trabalho, hein, troco? Esses vizinhos ali. É a base pirâmide, ó. Platinovski. Base de Platinense aqui, ó. Platinovski agora deve estar assistindo o vídeo. Ele tá falando... Nossa, o alfa tava no meu server, meu Deus! Só que o server agora tá quase acabando já, né, Platinovski? Eu vou me ajudar. Vamos terminar de quebrar aqui, ó. Ah, aqui, ó. Dez bombolões a gente já pega as forras. O problema é se não tiver nada nessas forras, né, troca. Base lá do meu tá de ferro. O personagem foi bem esperto. Ó, tá uma base aqui do lado. Eu chamando ele aqui pra gente vir raidar aqui primeiro. Nós temos pouca bomba, galera. Acabando entrar no servidor agora. E o Grinck, ele tava querendo aprender... Ele tava querendo... Procurando o SMG pra poder... Aprender. E aí eu já tinha aprendido a bomba óleo e a avançada bancária, troca. Ah, falei. E ele tava queimando... Como ele tava queimando sufuro e carvão pra poder fazer... Munição, né? Eu também tava queimando carvão e sufuro. Ele juntou tudo e fez um pouquinho de bomba aí na tropa. Aí já dá pra gente começar o hype aí. Muito legal no início do servidor, né? Prejuízo. Prejuízo. Beleza. Quebramos. Uma pedra. A gente vai precisar de pedra pra upar a base depois. Aparentemente o Grinck até que joga legal, galera. Ele joga bem. Joga bem, galera. O que eu falo pra vocês não é jogar... Jogar bem e ser pro-play no jogo não, troca. Jogar bem, o que eu falo, é ser ativo no game, troca. É o que eu falo pra vocês, galera. Você pode jogar... Eu gosto de jogar com qualquer pessoa, troca. Eu não gosto de jogar... Como é que eu não gosto? Eu não me importo se a pessoa joga 12 horas por dia. Ou se a pessoa joga 10 horas por dia. Ou se a pessoa joga 24 horas por dia. O que eu me importo, galera... É o que a pessoa faz enquanto essa pessoa tá online. Por exemplo, se você joga somente 1 hora por dia, sem problema nenhum. Eu vou jogar... Ó, tem forma da bomba aqui, ó. Vou entregar pra ele. Se você joga só 1 hora por dia. E dentro dessa 1 hora você farmar, você fazer as coisas do jogo. Eu não vou me importar hora nenhuma. Agora, se você fica 20 horas online no jogo. E nessas 20 horas você só gasta a luxo e não faz nada. Aí não dá, né? Pra que nós... Bom, galera, então é isso. Amanhã continua. Tamo junto, né? Valeu e tchau. Obrigado.